Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é basicamente um alerta muito importante. Falaremos sobre a dengue. Eu imagino que vocês vêm acompanhando o crescimento dos casos de dengue aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no último informe semanal publicado pela COE, nós vimos que os casos prováveis de dengue aqui no Brasil, só nesse ano de 2024 até agora, já passam de 1.250.000. Desses, mais de 600.000 são casos confirmados. Esse gráfico aqui mostra a evolução dos casos de dengue numa comparação entre os anos de 2023 e 2024. A gente consegue ver que só nesse ano de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, os casos de dengue vêm aumentando. Já esse outro aqui mostra o coeficiente de incidência da dengue aqui no Brasil por região. A gente percebe que a região centro-oeste lidera esse ranking, seguido pela região sudeste. Quanto aos casos por sexo ou faixa etária, nós percebemos que a incidência por sexo é semelhante, mas é maior naqueles indivíduos de faixa etária entre os 20 aos 29 anos. Além disso, a gente percebe que a maior proporção de casos graves da doença está naquela população de 80 anos para cima. Todos esses dados que eu mostrei aqui estão disponíveis nos portais do Ministério da Saúde, inclusive com atualizações diárias. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para caso você tenha interesse e queira consultar esses dados por conta própria para entender melhor como que a dengue está sendo desenvolvida na sua região. Pois bem, agora que você já entendeu o cenário epidemiológico da dengue aqui no Brasil, vamos a algumas informações e recomendações importantíssimas. A dengue é uma arbovirose. Arbovirose são doenças infecciosas causadas por vírus e transmitidas principalmente por artrópodes, entre eles especialmente mosquitos e carrapatos. No caso da dengue, ela é transmitida por um mosquito, esse carinha aqui, o Aedes aegypti. Uma curiosidade é que a dengue é transmitida única e exclusivamente através da picada das fêmeas dessa espécie. Não há outro tipo de contaminação como, por exemplo, contato direto com a pessoa que está doente ou com as suas secreções, por exemplo. Outra curiosidade é que esse mesmo mosquito é responsável pela transmissão de outras três doenças que nós conhecemos, a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana. Então não é muito bom brincar com esse carinha, não. É importante mencionar aqui que a dengue pode acontecer de forma mais leve ou de forma mais grave. Tudo isso a depender do sorotipo envolvido e também da presença no indivíduo de algumas doenças crônicas já pré-existentes. Os principais sintomas que a dengue clássica causa são febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores no corpo e náuseas. Além disso, é muito importante prestar atenção em alguns outros sintomas que podem surgir, como, por exemplo, manchas vermelhas no corpo, sangramento gengival ou nasal, dores fortes e persistentes abdominais e vômitos constantes. Porque esses últimos sintomas que eu mencionei podem ser um sinal de alerta para o que a gente chama de dengue hemorrágica, que é um quadro mais grave e que necessita de atenção médica imediata porque pode ser fatal. E como é feito o diagnóstico da dengue? Bom, o diagnóstico laboratorial compreende exames inespecíficos, por exemplo, hemograma, coagulograma e a dosagem de alguns parâmetros bioquímicos, e também exames específicos, como, por exemplo, testes sorológicos, buscando os anticorpos contra o vírus, e testes moleculares, como a PCR, buscando diretamente o material genético viral. O diagnóstico da doença é de extrema importância para direcionar a conduta médica. Então, gente, se vocês perceberem alguns desses sintomas que eu mencionei, não hesitem, procurem seu médico, procurem o atendimento de saúde, façam seus exames, que as chances de vocês se recuperarem de uma maneira mais rápida são muito maiores. E o tratamento, como funciona? Gente, o tratamento da dengue tem que ser feito com cautela. A principal recomendação é muita hidratação. Pode ser com água, soro caseiro, água de coco, coisas do tipo. O importante é estar sempre hidratado, porque a dengue, por padrão, causa o que a gente chama de hemoconcentração. Seu sangue fica mais concentrado. E a hidratação é feita justamente para poder retomar a concentração normal do sangue. Quanto aos medicamentos, a recomendação principal é que você utilize somente quando necessário medicamentos analgésicos e antitérmicos. Por exemplo, paracetamol e dipirona. Só. Você deve evitar ao máximo utilizar qualquer tipo de medicamento que tenha por base o ácido acetil salicílico, como a aspirina, por exemplo, e qualquer outro tipo de anti-inflamatório, porque essas classes de medicamentos aí favorecem o aparecimento de hemorragias. Muito cuidado, tá? Então sim, o tratamento da dengue é um pouco limitado, mas se você garantir uma boa hidratação e evitar tomar esses medicamentos que podem te atrapalhar, a sua recuperação com certeza vai ser mais rápida e mais eficiente. A boa notícia é que já existe uma vacina que está sendo distribuída aqui contra a dengue e outra também em processo final de aprovação. Então a gente pode esperar aí num futuro próximo que essas vacinas sejam distribuídas para todos os grupos de pessoas. Agora um ponto importante, como é que eu faço para me prevenir da dengue? Eu acho que prevenção aqui é uma palavra muito importante no contexto da dengue e a melhor forma da gente se prevenir é combatendo os mosquitos. Não deixe água parada em ambientes ou locais, como por exemplo, garrafas plásticas, embalagens, pneus velhos, vasos de plantas, caixas d'água, porque isso configura o ambiente ideal para a reprodução dos mosquitos e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Além disso, o uso de bons repelentes também podem ajudar bastante. Eu espero que essas informações sejam úteis a todos e que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, comentar o que você achou e se inscrever aqui no canal. Também não deixa de compartilhar com seus amigos e familiares para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível para que todos possam se conscientizar a respeito dessa doença que, como vocês viram, está crescendo cada vez mais no nosso país. Então é isso. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço e até mais!